Olá, boa noite. Polícia rodoviária intensifica a fiscalização nas estradas gaúchas. 90 mil veículos devem se dirigir ao litoral durante o feriado Farroupilha. Palácio Piratini autoriza promoção de professores e funcionários de escolas. Universidade elabora mapa do potencial gaúcho para geração de energia através da biomassa. Unidades de saúde criam espaço para estimular a amamentação. E a Igreja das Dores, no centro de Porto Alegre, vai passar por nova restauração. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O 20 de setembro está chegando. É na próxima terça-feira. E muitos gaúchos organizaram a agenda de trabalho para incluir a segunda no feriadão Farroupilha. Nas estradas, a polícia rodoviária já iniciou a operação Viagem Segura para evitar acidentes no trânsito do Rio Grande do Sul. Agora tem que esquecer. Só trabalhar não der. É com esse lema que muita gente vai aproveitar o feriado no meio da semana para dar aquela esticadinha no descanso. Rever os amigos, aproveitar que são quatro dias e curtir. Só na rodoviária de Porto Alegre, a estimativa é que mais de 28 mil pessoas deixem a cidade entre hoje e amanhã. Como num fim de semana normal, a estação deve oferecer cerca de 50 horários extras. A oferta é muito grande. É maior que a procura. Portanto, aqui na rodoviária ou nas nossas lojas, que são oito espalhadas aqui, tanto Porto Alegre como a região metropolitana, podem chegar nesses pontos que conseguirão o seu bilhete para qualquer horário. Mas esta agricultora não teve tanta sorte. Agora é esperar sentada aqui até amanhã. E quem está te esperando lá? Lá em Chapecói, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tem 15 anos amanhã da minha sobrinha que vou perder. Nas estradas, a previsão é de que 60 mil veículos peguem a freeway rumo ao litoral. Já em direção ao interior do estado, a Concep estima 30 mil veículos. Para engrossar a fiscalização e evitar acidentes, a PRF e o DETRAN já iniciaram mais uma operação viagem segura. Mesmo assim, este inspetor dá dicas para o motorista que não quer entrar para as estatísticas do trânsito. A primeira dica é viajar com calma, sem pressa. Tentar evitar os piores horários, horários de maiores movimentos. Não beber, evitar ultrapassagens forçadas. E, se possível, também se lembrar usar o farol aceso. Embora não esteja sendo cobrado no momento, seja suspenso, ele ajuda bastante na visualização dos veículos e reduzir em 18% o índice de opos nas estradas nesse período que ele esteve vigindo. Para quem for viajar de carro, o melhor horário para se pegar a estrada é após o meio-dia de sábado. Bombeiros trabalham para encontrar o corpo de um funcionário público de Porto Alegre na Lagoa dos Patos. Este é o sétimo dia de buscas a Marcelo Martins Moreira, de 49 anos. Ele e a mulher entraram na lagoa em uma pequena embarcação motorizada para pescar e não foram mais vistos. O corpo da esposa, Jocely Ana Pereira, de 58 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira. A Polícia Civil investiga o caso. O Palácio Piratini autorizou a progressão de nível para cerca de 2.700 professores e servidores da educação. Os valores serão depositados em folha suplementar até o final deste mês. O pagamento retroativo do benefício vai custar mais de 13 milhões de reais ao Estado. O documento autoriza a promoção de 2.448 professores e 266 servidores que concluíram cursos de licenciatura, especialização, mestrado ou doutorado. Aquelas outras alterações que ainda terão que ser feitas, elas têm que ser trabalhadas. Por quê? Porque os professores, ao receberem a sua progressão na carreira, eles podem estar concorrendo a um outro nível. Porque eles poderão, por exemplo, a licenciatura plena é nível 5, né? Mas também tem o nível 6, onde entra cursos de aperfeiçoamento, de especialização, de doutorado e de mestrado. Agora, a Secretaria vai trabalhar para que a gente possa logo, logo já fazer este outro ato, fazendo as alterações para os que têm direito. O pagamento representa um incremento mensal de 635 mil reais na folha do funcionalismo. Em nota, o CEPER Sindicato destaca que as promoções são um direito previsto no plano de carreira da categoria. Combater a exploração sexual infantil, coibir a venda de bebidas alcoólicas para menores e localizar armas, drogas e foragidos. Esse foi o objetivo de uma operação deflagrada hoje pelo Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. Os policiais abordaram mais de 800 pessoas em duas casas noturnas no centro da capital. Uma delas foi interditada. Um foragido foi preso e 50 adolescentes encaminhados ao DECA. O fim de semana vai alternar sol e nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, tempo firme com máxima que pode chegar a 26 graus. A pequena possibilidade de chuva em Novo Hamburgo no domingo. Faz 28 graus. No litoral norte, tempo bom e pouca nebulosidade. Mínima de 12 e máxima de 27 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, saiba como será a nova restauração da Igreja das Dores em Porto Alegre. E depois do intervalo, o Estado vai ganhar mapa de potencial para a geração de energia através da biomassa. É daqui a pouco. Tempo instável na região norte neste fim de semana. Céu parcialmente nublado na serra, onde pode chover no domingo à noite. As máximas não passam de 23 graus em Caxias do Sul. No Planalto Médio, tempo nublado com temperaturas amenas. Faz 24 graus em Passo Fundo. No Noroeste, poucas nuvens e predomínio de sol. Os termômetros variam entre 11 e 25 graus em Ijuí. Fente fino. A Superintendência dos Serviços Penitenciários realizou operação nos presídios estaduais de Erechim. Os agentes da SUSEP e do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar apreenderam com os detentos drogas, armas artesanais e mais de 50 celulares. Doze celas foram revistadas. A operação ocorreu a pedido da administração da casa, que assumiu há pouco mais de dois meses. Pelo menos cinco presos que comandavam o tráfico dentro do presídio vão ser transferidos. Um lugar adequado e confortável para estimular o aleitamento materno. Este é o conceito do espaço Aconchego Mãe Bebê, disponível em 15 unidades de saúde de Porto Alegre. O local é pequeno, mas confortável e lúdico. Tem poltronas, cadeiras para acompanhante, brinquedos, trocador de fraldas. Tudo pensado para proporcionar mais tranquilidade e alegria à mãe e ao filho, durante a amamentação. Antes ou depois das consultas, Zandra dá uma paradinha no espaço Aconchego Mãe Bebê para dar de mamar a filha de três meses. Aconchegante para a gente, mamães, vai facilitar bastante. Porque às vezes não tem onde parar. A gente sabe que agora que o posto tem, chega aqui e vai ficar bem mais fácil. O objetivo da estrutura, oferecida em outras 14 unidades de saúde da capital, é exatamente este. Estimular a amamentação até pelo menos os seis meses de vida do bebê. O serviço inclui o acompanhamento de pediatras e envolve equipes do Ministério da Saúde, com foco no aleitamento materno na atenção básica. A amamentação é a proteção para o bebê para prevenir doenças na infância, para favorecer o vínculo mãe-bebê, para a sustentabilidade, para a questão das várias doenças que você poderá ter até o adulto. Vitória é mãe de primeira viagem, mas já sabe que o leite materno é o único alimento que a filha precisa para crescer feliz e saudável. Por isso, ela faz desse momento o melhor e mais importante, ao lado da recém-nascida Alana. Dar mamar para ela. E até quando você pretende amamentá-la? Até quando ela quiser, sempre bem. É bom para mim, bom para ela. E a partir de hoje, o segunda edição apresenta as principais propostas dos nove candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. É o Minuto do Candidato. Olá, meu nome é Fábio Osterman, eu sou cientista político, professor universitário e sou candidato a prefeito de Porto Alegre pelo PSL, o Partido Social Liberal. O meu desejo é fazer de Porto Alegre uma cidade mais livre, mais justa, mais próspera e mais inovadora. E eu pretendo fazer isso por meio de uma reorganização completa da administração da Prefeitura, que hoje é excessivamente dispendiosa, perdulária e ineficiente. Eu pretendo também dar um enfoque muito claro nas áreas realmente prioritárias da Prefeitura, que na minha concepção são saúde, educação, segurança e infraestrutura. E eu pretendo fazer isso por meio de uma redução radical do número de secretarias, que hoje temos 36 secretarias ou órgãos com caráter de secretaria e empresas públicas. Eu pretendo diminuir isso para seis. E eu também pretendo privatizar empresas públicas, transformando Porto Alegre em uma cidade mais eficiente e mais inovadora. A Fundação Piratini promove debate entre os candidatos a prefeito de Canoas. Nesta sexta-feira, representantes das quatro coligações que concorrem nas eleições do município participaram de uma reunião na TVE para definir as regras e sortear a ordem das intervenções de cada candidato. O debate está marcado para o dia 22 de setembro, às 9 horas da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura. A produção de energia pode acontecer de formas pouco convencionais. Por isso, um estudo desenvolvido em uma universidade gaúcha está mapeando as principais regiões do Estado com potencial energético. Mas não é qualquer tipo de produção. A procura é por pontos ricos em biomassa, ou seja, dejetos e resíduos que possam ser transformados em energia sustentável e mais barata. Quem explica melhor é a TV Univates. Você já pensou em transformar biomassa em energia renovável? A Univates elaborou um atlas para mapear possíveis fontes dessa matéria-prima tão produtiva e que pode ajudar na preservação do meio ambiente. O biogás tem um viés energético, tanto na utilização. Se eu purifico o biogás, eu posso ter o meu biometano, que é uma situação similar ao gás natural, pode ser utilizado como combustível veicular, mas eu também posso aproveitar o biogás praticamente de forma direta para a produção de energia elétrica. E ainda tenho como uma outra parte, uma energia além dessa, que seria o calor. Mas o que é exatamente biomassa? Biomassa. O Atlas da Univates mostra que na região do Vale do Taquari tem grande potencial para a produção desse composto, mas boa parte desse material é desperdiçado. Biomassas são dejetos. Alguns dejetos são acessíveis, ou seja, eles são facilmente coletados e outros são dispersos no campo. Nós temos biomassa na origem bovina, por exemplo, quando você fala em carne bovina, o boi, no caso, ele está no campo, ele vai distribuindo sua biomassa sem acesso. Não quer dizer que ele não tem potencial. A partir da elaboração do Atlas, é possível identificar regiões do estado do Rio Grande do Sul onde a biomassa é produzida e pode ser coletada. Agora a ideia é fomentar investimentos para a utilização desses resíduos. Preciso saber onde é que estão as biomassas para poder atrair investidores. Um dos focos principais, claro, que vai ser trazer essa informação para o grande público e dentro desse grande público aparecerem pessoas ou empresas interessadas e, sim, as biomassas estão nesses ambientes onde eu posso, sim, trabalhar com elas, né? E, claro, dá a possibilidade de trazer o interessado em fazer o investimento necessário para a produção de biogás. Fim de greve. Os trabalhadores dos Correios decidiram encerrar a paralisação que durava dois dias no Rio Grande do Sul. A decisão segue as deliberações dos sindicatos da categoria no restante do país onde as atividades da empresa estavam normalizadas. Aqui no estado, a greve termina à meia-noite de sábado e os trabalhos voltam ao normal na próxima segunda-feira. Fim de semana de céu parcialmente nublado no centro do estado. O sol predomina no sábado e no domingo no Vale do Rio Pardo. Máxima de 26 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde as nuvens só aparecem no final da tarde de domingo. Também faz 26 graus. Mais ao sul, predomínio de sol no sábado e céu parcialmente nublado no domingo. Os termômetros variam entre 10 e 26 graus em Cachoeira do Sul. E veja depois do intervalo. Igreja das Dores vai passar por nova restauração no centro de Porto Alegre. Nós já voltamos. O sol predomina na região sul neste final de semana. Na fronteira, o sábado pode ter nuvens e a máxima não passa dos 23 graus em Bagé. Já em Pelotas, deve fazer um pouco mais de frio pela manhã e à noite. A mínima fica na casa dos 9 graus. No litoral sul, as temperaturas ficam amenas e o sol aparece entre poucas nuvens. Mínima de 9 e máxima de 22 graus em Rio Grande. Contribuição à democracia. Uma parceria entre o IBGE e o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza informações sobre os municípios brasileiros e gaúchos. O conteúdo está disponível no portal do Instituto pelo canal Cidades. São folhetos digitais com dados relevantes sobre os municípios, visando apoiar os eleitores e os candidatos que concorrem no pleito de outubro. O objetivo é possibilitar maior conhecimento da realidade socioeconômica das cidades e contribuir com o debate pré-eleitoral. Eu sou a Miriam Marrone, hoje deputada estadual, e eu sou a Miriam lá do Arial Fundos, Cacimba da Nação. Sou candidata a prefeita com muito orgulho. E no centro da nossa proposta tem a saúde em primeiro lugar. A saúde que vai enfrentar o problema da falta de médicos. Nós vamos ter coragem de contratar mais médicos. Mas não é só o médico. Nós observamos que é preciso ter o exame no posto de saúde. Não é possível demorar dois, três meses para receber a resposta do exame. Nós vamos fazer o exame no posto, colher o sangue, colher a urina, e dar a resposta em 48 horas. A medicação, ela tem que estar no posto também. É assim que nós vamos fazer. Realizado em todo o país, o projeto Cinema em Movimento já está na 17ª edição e é considerado o maior circuito não comercial de filmes do Ocidente. O objetivo é exibir produções nacionais recentes para comunidades que não têm acesso a salas de cinema. Essa turma do terceiro ano da escola municipal Marcírio Goulart Loureiro, do bairro Partenon, em Porto Alegre, chegou animada à sala de cinema no Centro Cultural Érico Veríssimo. Cinema para eles é diversão em primeiro lugar, mas é também aprendizado. Me interessou bastante, foi bem legal eu ter vindo, e eu nunca tinha visto ainda um filme brasileiro. A maioria dos filmes que eles conhecem são americanos, então é uma oportunidade deles conhecerem a nossa cultura, né? E também de ampliar o repertório cultural deles, conhecimento de mundo, é muito importante. A turma do Partenon assistiu à animação Minhocas, uma produção brasileira para o público infantil. Mas o projeto contempla diferentes estilos. A sala já realizou 24 sessões e outras 16 devem acontecer até o final do mês. Os dois grandes objetivos do projeto são promover o cinema nacional, difundir os produtos audiovisuais brasileiros e democratizar o acesso às sessões. Muitos dos alunos, é a primeira vez que eles vão ao cinema. As sessões são gratuitas. Em Porto Alegre, as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3226-5342. As exibições são na sala de cinema do Centro Cultural Érico Veríssimo, no centro da capital. A fronteira oeste terá grande variação térmica no final de semana. Em Uruguaiana, faz frio pela manhã, quando a mínima é de 9 graus. Mas as tardes serão quentes, com máxima atingindo os 27. Em São Borja, tempo firme e termômetros também chegando aos 27 graus. Em Alegrete, tempo bom com algumas nuvens. Mínima de 9 e máxima de 26 graus. A Igreja Nossa Senhora das Dores, um dos cartões postais do Centro Histórico de Porto Alegre, se prepara para mais uma restauração. Após a conclusão da reforma prevista para o fim de 2017, os visitantes poderão fazer passeios guiados, que incluem as famosas torres do local. Pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado, vão ser feitas obras de recuperação na estrutura do prédio, telhado e bens integrados à capela. As obras vão servir de base para a construção do primeiro Museu de Arte Sacra da capital, projeto inscrito na Lei Rouanet. A Igreja das Dores vive no imaginário popular como aquela que sempre está em obras. Toda vez que é feita aqui uma restauração, coisa comum para um edifício histórico como esse, ressurge a lenda do escravo Josino. A lenda do escravo Josino, que foi acusado de roubo de material de construção, e que foi condenado à forca. E no dia da sua condenação, ele rogou uma praga para o senhor de escravos dele, dizendo que as torres jamais seriam concluídas, ou que ele jamais veria as torres concluídas. Claro, é uma lenda, a gente sabe, mas isso está muito presente no imaginário da cidade. A lenda e os demais aspectos históricos e culturais da igreja vão fazer parte do percurso museológico, que integra o projeto do museu. Ela entra na escadaria, ela já se sinta parte do museu. E esse percurso, além de ser acompanhado por mim ou por outras pessoas, ele também vai ter o acompanhamento de audioguias, por aplicativos, onde a pessoa possa fazer essa visita sozinha também, mas bem acompanhada e assessorada por conhecimento. A restauração também contempla a implantação do plano de prevenção a incêndios, que vai permitir o acesso do público às torres da igreja. Na parte interna, o restauro vai se concentrar na Capela Amor, que é o altar da igreja. O padre Luiz Carlos abre um sorriso quando falamos da lenda do escravo Josino. Ele diz que independente da história, em uma construção tão grande quanto as dores, o melhor mesmo é fazer o restauro em etapas. Termino as obras de construção, começa a conservação e a manutenção. E a gente tem entendido que um prédio grande, antigo, precisa também ir sendo feito por etapas, até porque grande parte dele tem custos altos. Não tem nada de maldição, então? Não, não. Tem a de muita benção. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h15 da noite, com novas informações. Agora você fica com um trecho da apresentação de Luiz Carlos Borges. Na noite passada, o músico nativista fez um show de chorinhos de autoria própria. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até segunda! Tchau!